Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu queria fazer um vídeo rápido, totalmente inútil, mas curioso. A gente sempre fala muito que sintetizadores analógicos têm uma instabilidade grande, né? E que de quando em quando os resultados são inesperados, tem desafinação e tudo mais. E hoje é justamente para mostrar a instabilidade e um comportamento bem curioso do Yamaha DS7. Esse é o DS7 II, mas é um sintetizador bem antigo, da década de 80, e que ele tem uma curiosidade. É claro que ele é digital e ele tem aqui vários presets, a gente pode colocar aqui 32 presets de acesso rápido, tem outros bancos. Esse DS7 específico é expandido, então ele tem mais bancos por conta dessa placa instalada, mas tudo bem. A verdade é que tudo funciona muito bem até o dia que a bateria interna do DS7 acaba. E essa bateria é uma bateria soldada na placa do teclado, então não é simples você trocar, tem que levar numa assistência, ou então se aventurar a desmontar o teclado e fazer esse processo e tudo que é meio chatinho. Mas o interessante é o seguinte, quando a bateria do DS7 acaba, o que começa a acontecer? Você começa a ver os presets com caracteres estranhos, como esse que a gente está vendo aqui. Os nomes vão começando a distorcer, alguns casos ficam completamente bizarros, e o mais curioso é que as configurações do preset também ficam completamente loucas. Então ele ativa LFOs, ele muda a frequência dos timbres, ele ativa e desativa configurações diversas, e cada vez que você liga o teclado está de um jeito completamente diferente, com todos os sons embaralhados e com tudo bem confuso. Mas é muito curioso como esses timbres começam a aparecer, olha só. Tchau, 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 tchau. E justamente por ser um síntese digital, que tem essa formação, a forma como funciona a FM, a síntese FM, que é uma forma de onda influenciando a outra, modulando um operador, influenciando o outro, então, quando isso se perde nas configurações, os resultados são completamente imprevisíveis. Mas, como eu falei, como eu tenho um cartão como esse aqui, que é capaz de salvar os timbres, esse caso, esse aqui no caso não, esse é só um cartão de leitura que vem com o D7, mas eu tenho outro ali que é um cartão capaz de salvar esses sons, então, quando eu mudo a fonte de som da memória interna para o cartucho, a partir daí, eu tenho os timbres perfeitos, com os nomes corretos e funcionando, tocando perfeitamente. Sem nenhuma dificuldade. Então, os sons que eu mais utilizo... Estão perfeitos no cartão. Mas, até que isso tudo que a gente está vivendo passe, ele vai ficar aqui sem bateria, e cada dia que eu ligar, com certeza, vou encontrar um resultado diferente. Alguns gerados, randomicamente, vão acabar virando timbres da memória, porque, às vezes, esses resultados imprevisíveis são bem legais, e programando, talvez fosse bem difícil de chegar neles. É isso, era só um vídeo rápido para mostrar essa curiosidade do D7, quando ele acaba a bateria. Em breve, eu apareço por aqui, contando outras coisas sobre Synth e muito mais. Um abraço, tchau! Um abraço, tchau! Um abraço, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!